Boa tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos aqui em Pilar do Sul, São Paulo, e eu vou estar levando vocês até o supermercado Ruggine Loja 2. Já atendi aqui a Loja 1, já atendi também o supermercado Paulistano e agora vou estar levando vocês junto comigo até o Ruggine Loja 2. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a Extracts Smart 2. Então se você chegou aqui e gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, mas ainda não é inscrito no canal, eu convido você a estar clicando no botãozinho vermelho que está aí na sua tela e se inscrevendo no canal. Aproveita e dá aquela conferida aí no sininho de notificações para ver como que é que ele está marcado. Se você quiser que o YouTube avise você dos novos vídeos que eu estiver postando, deixa marcado em todas. E se de repente notificação é algo que incomoda, que você não gosta, deixa marcado nenhuma. Agora só não esquece de fortalecer o vídeo deixando o seu joinha. Ajuda muito o canal isso daí, você deixando o joinha. O que significa que você gostou do vídeo? O que significa que você gostou do vídeo? Contornar aqui os cemitérios aqui da cidade. O que significa que você gostou do vídeo? O que significa que você gostou do vídeo? E aí, estão gostando de Pilar do Sul? Quem é de fora e não conhece, o que você está achando aqui da cidade de Pilar do Sul? Aí na frente eu rugi no loja 1, aqui nós já viemos, já visitei ele aqui hoje, falo que nós já viemos porque eu já trouxe vocês junto comigo aqui, ah, você não viu? Dá uma olhadinha aí que você acha o vídeo E aí 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 A gente está em pleno inverno, o ar está bem seco, 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 seco A gente bebe água, terminou de beber e já sente a boca, a garganta seca Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha apreciado aqui esse giro aqui por dentro de Pilar do Sul. E como eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.